Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Vice-almirante, a DPC e a praticagem? Olha, uma das mais importantes tarefas da DPC é estabelecer a orientação técnica das capitanias dos portos do Brasil inteiro. E dentro dessa vertente está também o estabelecimento de toda a regulamentação da atividade de praticagem. Então nós temos uma norma da Autoridade Marítima, que é a norma 12. E ali estão todas as normas, todas as orientações para os nossos práticos que desenvolvem esse trabalho que é tão importante para a segurança da navegação em nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho